A decisão do VAR é merecedora de uma justificação, de uma explicação no Conselho de Arbitrática? Não, Henrique, eu estou perfeitamente à vontade para falar sobre o VAR, porque ao contrário de todos os que estão aqui presentes na mesa, eu acho que o VAR é uma palhaçada. É uma patetice pegada desde o primeiro dia, é mais uma fantuxada do IFAB, da FIFA. A Federação Portuguesa de Futebol, no meu entender, precipitou-se ao querer ser pioneiro em algo que é um disparado pegado. Acho que é o princípio do fim do futebol, tal como o conhecemos. Porque o VAR dá um poder discricionário sem limites a quem está dentro daquela regi. Num jogo, facilmente, há 4 ou 5 grandes penalidades, por exemplo, em Pontapeste de Campo. Se formos ao rigor da lei, há 4, 5, 6 grandes penalidades. Há sempre agarrões, puxões e o VAR fica com um poder discricionário de si conforme bem entender. Portanto, o VAR seria uma ferramenta absolutamente extraordinária nas mãos de pessoas particularmente competentes e honestas. Em relação à desonestidade dos árbitros em Portugal, não me vou pronunciar. Em relação à competência, tenho muito a dizer. São particularmente incompetentes. Portanto, o VAR é uma ferramenta muito perigosa nas mãos de pessoas incompetentes. E em Portugal há muita incompetência na arbitragem. Por mais que o vice-presidente do Conselho de Arbitragem, por mais que o presidente do Conselho de Arbitragem tentem disfarçar aquilo que é um problema gravíssimo no futebol em Portugal, há uma geração particularmente incompetente, a que está a terminar, a que está no intermedio da sua carreira e a que está a começar. São particularmente incompetentes. E essa incompetência está a ver-se ao nível da videoarbitragem. Esse poder discricionário que se atribui aos árbitros é demasiado perigoso para o futebol português estar nas mãos de gente assim com o poder destes. E hoje foi um exemplo. E tudo isto assume contornos ainda de maior gravidade, porque nós não percebemos quem é que decide que imagens é que vão para o ar. E aí também já não vou de maneira nenhuma opinar sobre a honestidade ou desonestidade, competência ou incompetência. Fazer a televisão é muito difícil. É muito difícil e tem de ser difícil, por isso é que não é para qualquer pessoa. Mas uma coisa é certa. As imagens da grande penalidade que o Coates comete a semana passada, ou há duas semanas, na última jornada, podiam e deviam ter sido desfinalizadas na transmissão. A única imagem que mostrava que o árbitro tinha razão. E hoje a única imagem que mostrava que não era a grande penalidade também não foi para o ar. E alguém tomou essa decisão. Não fui eu, não foste tu, não foram as pessoas que estão em causa. Não é o árbitro que está no relevado, não são os adeptos nas bancadas. Alguém tomou estas decisões. E eu acho que é importante, uma vez por todas, percebermos como é que um poder discricionário tão grande, tão forte, tão poderoso, está nas mãos de pessoas que ou são particularmente incompetentes, não vou pronunciar sobre a honestidade ou desonestidade das pessoas, mas é gravíssimo. É gravíssimo e o fórum português não pode continuar mergulhado neste tipo de situação. Parabéns.